Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte, estamos aqui com um novo joguinho de celular que é o AFK Journey Eu encontrei esse joguinho aqui em um anúncio, eu acho que foi lá no Facebook Gostei do que eu vi no anúncio, falei assim, eu vou experimentar esse jogo aqui E foi assim então que eu baixei o jogo pra gente experimentar Pra ver se é aquilo mesmo que a gente viu no anúncio Tem alguns anúncios que são meio exagerados Como eu estava dizendo, tem algumas propagandas que são meio exageradas Geralmente quando algum jogo tem propagandas em mídias sociais Geralmente o jogo é pago, porque se eles estão gastando pra divulgar Imagino que queiram ter retorno de alguma coisa Mas vamos ver se é o caso desse jogo aqui Deixa eu ver aqui Garota tímida, magistrado Merlin, senhor não parece bem Teve um pesadelo? Vamos ver aqui Pular Deixa eu ver aqui Magistrado Merlin, quem é você? Hum, seu antigo problema se arrastou a cabeça de novo Eu sou Dolly Nós vivemos juntos na casa do Místico Há um tempo agora Eu espero que você se lembre Que você é o grande mage Que tem o título de Merlin Mas você perdeu a maioria dos seus poderes De alguma forma Seus memórias são fragmentadas E você muitas vezes esquece Eu te ensinou porque tem um fogo No outro lado do rio Está ficando sério Todos os villaginos estarão em perigo Se não derrubar aquele fogo Chippy estava preocupado E já se derrubou por lá Como você é conhecido Chippy queria proteger a sua querida Então ele se derrubou para derrubar o fogo Tá, vamos continuar Mas o fogo está saindo de mão Chippy vai estar bem? Você quer ir e ver por você Magister Merlin? Eu entendo Só se cuidar de você Você já está em secundação Todos esses anos Ninguém sabe que você está aqui Se você só sair assim Isso pode causar algum problema Você sabe Você provavelmente é o mais famoso mage Em Asperia Antes de sair Por que você não usa alguma magia E muda sua aparência Tá Selecione seu personagem A gente tem duas Deixa eu ver aqui Tem o rapaizinho aqui E a mocinha, né? Vamos com o rapaizinho, tá? Beleza Acho que tem como dar uma mudada aqui, né? Ah, tem É, para quem gosta aqui De mudar o personagem Dá para mudar aqui Eu vou deixar do jeito que está Para não ficar perdendo muito tempo Eu vou deixar do jeito que está Mesmo jeito padrão Tá Viajante Inicício jornada Viajante É, tem uma lixeirinha aqui Será que O que será que acontece Se eu clicar aqui Vamos descobrir Ah, tá É para alterar o nome aqui É, vamos Dá para colocar aqui Deixa eu ver Colocar aqui Gamecurial Batizar o nosso Cavaleiro aqui Com O nome do nosso canal Gamecurial Vamos lá Então agora A partir de agora É o senhor Gamecurial Vamos lá Carregando Primeira experiência Que então Nunca joguei o jogo, né? O que eu vou Presenciando aqui É o que eu vou É a primeira vez Vamos dizer assim Bom, aqui como eu estou Utilizando um emulador Eu vou ter que configurar Aqui Tá, então deixa eu Configurar aqui No emulador Né? Vamos lá Acabei de configurar Vamos ver se vai dar certo Ah, que soneca Boa Hora de esticar as pernas Vejamos Controle o botão direcional Para Para Tá, ele saiu ali Antes que eu pudesse Ler Mas beleza Deu certo aqui Estou controlando Já O jogador Tá, e assim A primeira vista Tô achando um negócio Aqui bem Bem da hora Cara A primeira vista, né? Não sei o que a gente vai Encontrar mais pra frente Eu só achei que Eu, no meu caso Pra mim Para vir os jogos No formato Paisagem, né? Não no formato Retrato Porque Chip Está logo ali Beleza Vamos lá Chip Nós Guerreira Tanque Portal Da luz Vamos lá Precisamos ir em frente Magistrado A vila está pegando fogo Está pegando fogo, bicho Vamos lá, então General Hogan A água não está funcionando Usa isso Pegue esses fogos Under control Contenham aí Chamas Não retratem Força Início da batalha Ah, tá É o momento perfeito Para lançar Uma nova e poderosa habilidade É É o RPG, né? É um jogo de RPG, então Já descobrimos aqui O gênero do jogo Vitória Beleza Compensas de vitória Toque para fechar Beleza Eu não teria reconhecido Se não fosse Chippy Tagando Como você Dispel Sua Disguição Para que eu Veja Minha Quando ele se esqueça Eu estou feliz De me reintrodução Para ele Eu sou Hogan O primeiro líder Do poderoso O poderoso E o poderoso Do empírio E o Magistrat De holistão Nós Fomos amigos Por décadas, e nossa amizade nunca vai falhar, não importa o quão mudada sua memória se torna. Mas não é hora de falar pequeno. Olhe esses elementos de fogo. Eles não pertencem ao Raiham. Como poderiam aparecer de onde? Então a nossa preocupação mais pressionada é tirar o fogo. Por favor, dê-me uma mão. Vamos colocar esses fogos juntos. Beleza, continuando. Tem mais fogo pelo jeito, né? Aqui Chip quer ficar mais forte. Vamos lá, imagina que agora a gente vai ter que evoluir os jogadores. Aqui ele já vai mostrando pra gente o que a gente tem que fazer, né? Então, ajuda bastante pra quem fica meio perdido nos começos dos jogos. Vamos rastrear, vamos lá. É, aqui o jogo ele tá meio dando umas travadinhas. Não tá bem fluido, mas não posso reclamar disso. Porque como eu estou usando emulador, né? Geralmente emuladores dão problemas como isso. Às vezes eu posso estar sendo injusto com o jogo, sendo que é apenas o meu emulador que tá ruim aqui. Vamos clicar em batalha aqui pra ver. Início da batalha, vamos lá. Meus soldados vão cuidar dos inimigos, lançando automaticamente habilidades extremas. Vamos lá, mais uma vitória. Ah, temos mais uma agora ainda. O equipamento do tamanho exato pro chip. Vamos ver como fica. Oh, eu vou se encontrar com você em algum dia. A breira já está mais equipada aí o chip, hein? Só clicar em subir de nível. Ah, tem como clicar em subir de nível. Ah, tem como clicar em subir de nível. Agora eu não sei se tem como. Fazer também com outros jogadores, né? Rastrear. Tá tudo pegando fogo, hein? Ah, tem uns inimigos ali. Aliado, aliado. Deixa eu ver aqui. E se eu clicar aqui? Tem um filtro aqui que seria isso. Ah, eu acabei saindo sem querer. Vamos lá. Vamos lá, batalha. Início da batalha. Nem pense que já venceram. Ainda dispõem de muitos homens. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Mais uma ceninha aqui. Vamos ver. Boogun. Boogun. no caminho aqui! Esses caras eram realmente amigáveis! De qualquer forma, parece bem grato aqui. Eu não esperava que o fogo fosse tão grande! Isso não é normal, General. Isso é certo! Nós achamos que é arsino! O culpado é provavelmente um mage! Uau! Um hamster falando? Você é um familiar, não é? No caso, esse homem com o General deve ser um mage! Eu tenho que dizer, escolher um hamster como você é familiarizado é mais...unique! Eu normalmente pergunto a sua banda, Valen. Mas em frente a esse magister, você melhor assistir as palavras. É raro que comandem tanto respeito pelo General. Bem, magister, eu sou Valen, do Herólico Ordeiro. Como você gostaria de me abordar? Um nome interessante! Eu vou lembrar! Desculpe a minha raudidade antes. Eu vou ser seguro de me dar a pena com você, uma vez que o fogo tenha sido tratado. Será que dá pra coletar essas coisas aqui? Toca em rastrear para continuar a missão. Beleza, vamos lá! Tem mais inimigos aí na área, hein? Você parece mais interessada em quem começou o fogo, do que em colocá-lo fora. Eu vi que você está fazendo um fogo com meus próprios olhos. Não é tão fácil, meu queridos. Eu vi que você está fazendo um fogo com meus próprios olhos. Eu vi que você está fazendo um fogo com meus próprios olhos. Eu vi que você está fazendo um fogo com meus próprios olhos. Vai ter batalha, hein? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá, batalha, agora tem mais gente né, a feiticeira na verdade ela veio para o nosso lado, achei que a gente ia contra ela, mas... O que é isso? 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 feio na verdade feio lucius venha dar um tempo na nobre taverna se tiver dificuldades na jornada talvez alguma das suas amizades novas possa ajudar vamos retomar a jornada com nossos novos amigos agora voltamos aqui as batalhas contos de granoburgo novo capítulo desbloqueado bom pessoal então é isso um pouquinho aí então do jogo vamos encerrar aqui porque senão o gameplay vai ficar muito extenso já estamos chegando aos 25 minutos deste gameplay então se você gostou bom até aqui não deu pra saber ainda se o jogo ele é daquele jogo tipo que você joga um pouco depois você tem que pagar pra desbloquear mas caso você foi um pouco mais além escreva aí nos comentários por gentileza pra você que teve uma experiência mais ampla sobre este jogo beleza se for só isso né é um joguinho bastante pra quem gosta de RPG eu sinceramente falando pra vocês eu não curto muito RPG mas pra quem gosta então eu imagino aí que seja um jogo bem interessante tem as sininhas os gráficos bem bem bonitos tá escreva aí nos comentários caso você gostou do jogo ou não beleza então é isso vamos ficando por aqui até o próximo bom tchau tchau Obrigado.